Aqui nos arredores do estádio, já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um tempo do futebol, é um palco perfeito para o jogo de hoje. O Lanús vai manter a formação clássica, o 4-4-2. O papel do meia centralizado é determinante nesse esquema, pois os meias à direita e à esquerda vão se aproximar um pouquinho mais do ataque, dando opções indo linhas de passe para triangulações, para aproximações e esse meia central vai ser determinante. Então, dos esquemas, como qualquer outro, independente dos números, depende mais dos nomes e quando funciona é uma maravilha. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Lá vem o contra-ataque. A metida de bola Enganou a defesa Ganhou por cima de cabeça Tocou bem de cabeça, mas errou algo O Lanús Por enquanto está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade Olha o chute Boa defesa Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade O zagueiro chegou para afastar o perigo A metida de bola pela direita O Lanús está abrindo bastante ao jogar as pelas portas Pois é, eu já tinha até notado isso, mas mostrou o meu tiro Bateu Ele estava sozinho no meio da área Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol Mas pensando bem, não quero ver nada E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? Tentou o drible, mas foi desarmado Clayson Capu Passe pelo alto Chocou De primeira Perdeu Eu só não vou bater palmas Que é muito chato aqui o microfone Mas esse lance de sem pulo merecia Recebeu a bola Abriu o jogo lá na direita Meteu a bola ali na ponta Chegou bem Recuperou a bola Metida de bola ali para o companheiro Bola enfiada entre a marcação Partiu pela esquerda Partiu pela esquerda Abatida Apita o árbitro Fim do primeiro tempo Enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol 0 a 0 Já rolou a bola para a segunda etapa Olha, Milton, espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados em que as equipes atacam Chegou junto E conseguiu roubar a bola Meteu um bico nela Lá para frente Vem a batida Defendeu Colher o bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Jogou para o lado em que estava virado E pôs ordem na casa Lucas Fernandes Ele tentou resolver no talento Mas acabou perdendo a jogada Tentou o passe Bola enfiada pelo meio da defesa Olhou e cortou essa bola Olha o lançamento A batida Ele chegou em condições de matar Mas perdeu a chance De novo Está pressionando Está criando boas oportunidades O time está bem próximo Está maduro Mas você sabe como é Deu o futebol, né? Aquela coisa de quem não faz toma Quem não faz leva Tudo aquilo que você já sabe Mas parece que esse time Não está querendo aprender É lateral Chegou no carrinho Mas pegou só a bola Segue o jogo Capu Recebeu o passe Procurou alguém ali na frente Lá vem a bola para dentro da área Chegou cortando na hora H Estão jogando bem Estão pressionando Jogando para frente Jogando pelos lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol, né, Milton? Decidiu jogar pela ponta Mandou lá no meio Cortou com a pontinha da chuteira Ah, Milton Tem pouco tempo até o final agora, né? Se difícil Aparecer uma outra chance Tão boa como essa para marcar Fim de partida Quem gosta de futebol Vai gostar mesmo De um 0x0 com o 2 Que nós vimos aqui hoje Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Betim Dá para dizer que o empate Foi a boa notícia A péssima notícia Foi o futebol Que a equipe jogou Chegamos ao final De mais uma cobertura Ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado Muito obrigado, Milton Até a próxima transmissão Tchau 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 Tchau